Beijo na minha, vai ser só minha, falo tão sério, é sério, você vai... Tá, eu e o Chico, mais uma vez, gravando um vídeo aqui pra vocês, beleza pessoal? Tô tranquilo também, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E olha só o que a gente tem pra falar hoje, meus amigos, vamos falar de The Sims 5 Isso mesmo, oh my god, já começamos, começamos, o bagulho tá ficando louco Mas antes disso, eu queria convidar vocês pra entrar aqui no Discord do canal, exatamente Agora o canal tem um Discord, lá tudo é feito pra remeter ao The Sims Então lá vocês vão se sentir como se estivessem dentro do The Sims A gente tem os Quero Tudo Que É Seu, Celebridade Mundialmente Conhecida, que vai lembrar do The Sims 4 A gente tem a Polícia de Bridgeport, tem várias outras coisas que remetem aí ao jogo do The Sims E lá tem várias pessoas que gostam do The Sims, vai poder postar suas fotos, seus mods, seus CPs Postar notícia, conversar comigo e, mano, muitas coisas E até mesmo participar das minhas lives, que acontecem toda quarta-feira Então amanhã vai ter E aí vocês vão poder participar através do Discord também Então o link pra entrar tá aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje, que é The Sims 5, vamos lá Por enquanto a gente não tem nada confirmado Tudo que a gente sabe até agora são os rumores E saíram algumas coisas, umas teorias meio malucas aí E eu quero comentar sobre isso agora nesse vídeo, vocês vão entender No The Sims 4 a gente teve uma atualização lá em setembro Que ele trouxe um objeto chamado Arco E Na descrição desse objeto ele fala o seguinte Foram feitos quatro protótipos O primeiro não abria O segundo refinou o conceito, removendo o defeito com a introdução de um buraco O terceiro protótipo aumentou o tamanho do buraco E o quarto removeu as bordas afinadas Que estavam causando um aumento no número de acidentes de trabalho O quinto modelo, o Arco E, deve ser perfeito E a partir disso a galera começou a pensar que Essa descrição remetia ao The Sims 5 E até que faz um pouco de sentido, né Porque se vocês pararem pra pensar O The Sims 5 é o quinto jogo da franquia E ele é basicamente o protótipo E, né Que é os cinco protótipos que está falando sobre esse arco aí na descrição Mas tudo bem, digamos que Se realmente isso for uma dica pro The Sims 5, né O que isso tudo quer dizer? É um enigma isso, né Porque ele fala que o primeiro ele não abria Depois o outro ele falou que afinou algumas coisas E assim vai Isso tudo seria umas teorias meio malucas Um enigma que a gente precisa descobrir Pois bem, o pessoal começou a tentar adivinhar E tentar descobrir o que esse enigma quer dizer, né E basicamente surgiram duas teorias que eu acho bem interessante Que eu acho que podem ser verdadeiras Outras que eu acho que são muito distantes Então eu vou falar somente dessas duas aqui E falar a minha opinião depois pra vocês A primeira é que fala sobre o jogo em si Quando é citado o primeiro não abria, né Pode ser algo relacionado ali ao The Sims 1 Em que fala que ele é a base ali pro The Sims Só que ele era um pouco limitado, né Diante da tecnologia da época e tudo mais A segunda frase cita o seguinte O segundo protótipo refinou o conceito Então podemos dizer que o primeiro ele deu a base Então o The Sims ele deu a base Que seria o conceito do jogo E agora a gente tem ali o The Sims 2 Que acabou refinando um pouco mais desse conceito E também deixando o jogo em 3D e tudo mais Deixando o jogo um pouco mais completinho do que era o The Sims 1 A terceira frase diz O protótipo aumentou o tamanho do buraco, né O que pode significar que o The Sims 3 Ele deixou ainda mais completo o jogo Deixando, mano, muita coisa no jogo Já no jogo base e tudo mais Então deixou ele enorme, né E a quarta frase, né Que remete provavelmente ao The Sims 4 Ele fala que ele refinou algumas coisas Que estavam dando de problema E isso pode ser os problemas do The Sims 3 Então o The Sims 4 refinou e deixou as coisas melhores Em relação ao The Sims 3 Porque a gente sabe que o The Sims 3 tinha vários bugs e tudo mais E o The Sims 4 pode ter refinado e deixado tudo meio certinho E por último, né Na descrição ele cita o seguinte O arco E, né Que seria o The Sims 5 Que seria o último protótipo Deve ser perfeito Dando a entender que o The Sims 5 Vai ser o auge da franquia The Sims Que vai ser, mano O ápice do bagulho Onde vai ser perfeito pra caramba E meu Deus do céu, sabe Vamos agora à segunda teoria Aguarda aí que eu já vou falar a minha opinião Outra teoria que temos é sobre os mundos E também as vizinhanças dentro do The Sims O primeiro, né Que é o The Sims 1 É fechado demais Segundo a descrição Então basicamente é sobre os nossos times Ficarem presos somente a um lote Tudo mais A tecnologia daquela época só aguentava isso, né Depois a gente tem o segundo Que é o The Sims 2 Que refinou o conceito do jogo E abriu um pouco mais Então deixou os times irem pra lotes comunitários E tudo mais Deixou eles fazerem bastante coisas Não só preso ao mesmo lote O terceiro Ele acabou abrindo demais o buraco, né Então ele acabou deixando o mundo aberto Deixou várias coisas E isso acabou dando alguns problemas, né Que acabou sendo refinado E deixado melhor no The Sims 4 Então o The Sims 4 seria até o momento O protótipo melhor, né Em relação aos mundos Então tem muita gente que critica, né Mas basicamente nessa teoria Seria algo em torno disso E até agora, né Falando do The Sims 5 Que é o arco E Fala que vai ser perfeito Então provavelmente eles acharam Algum jeito de fazer Que o The Sims seja perfeito Talvez um mundo aberto Que talvez não seja tão grande Igual o The Sims 3 Mas que agora está tudo perfeito É basicamente Essa é a teoria Em relação aos mundos E as vizinhanças Bom, vocês podem tirar aí As conclusões de vocês Mas eu queria comentar um pouco Sobre tudo isso aí Que eu acabei falando pra vocês Primeiro Essa descrição, né Pode ser uma dica do The Sims 5? Pra mim Eu acho que sim A gente sabe que muitas coisas Acabam sendo anunciadas antes Em descrição, né Eles colocam vários easter eggs Isso vem lá no The Sims 2 No The Sims 3 E agora no The Sims 4 Não é diferente A gente consegue ver aí O Vida Universitária Que teve já algumas descrições Falando sobre isso Então eles sempre colocam Algumas dicas Nas coisas que vão vir Nessas descrições Então eu acho que Se eles colocassem Algo que não seja de propósito Mas colocando o arco E E a gente sabendo Que o The Sims 5 É o arco E Que é o quinto protótipo E tudo mais Se isso tudo não for proposital Eu acho que eles fizeram Uma grande cagada aí Foi muito sem querer E provavelmente vai deixar A galera num hype absurdo Sendo que não vai ser nada disso A descrição não vai ser nada disso Outra coisa que me faz acreditar Bastante Que isso pode ser uma dica Assim É que os produtores Acabaram confirmando Há um tempo atrás Que o The Sims 4 Ia ter conteúdo Até 2020 Se for isso mesmo Se a gente tiver conteúdo Até 2020 Para o The Sims 4 A gente pode dar a entender Que o The Sims 5 Então vai ser lançado em 2021 Se a gente acabar pegando O The Sims 4 Como exemplo O último ano Do The Sims 3 Ele basicamente Foi meio apagado Por causa do anúncio Do The Sims 4 Que ele estava para lançar E tudo mais E a galera já estava querendo Ver tudo sobre o The Sims 4 Então basicamente O último ano Do The Sims 3 Foi isso Teve lá os seus lançamentos Mas a galera já estava pensando No próximo Então se realmente O ano Que vai ser o último Do The Sims 4 For o ano que vem Pode ser Que a gente tenha aí Algum anúncio Do The Sims 5 Para o ano que vem E o jogo Do The Sims 5 Seja lançado De fato Lá em 2021 No começo de 2021 Até no final de 2021 Que foi basicamente Isso que aconteceu Com o The Sims 4 No The Sims 3 Ele estava lá O último ano dele Já tinha sido anunciado O The Sims 4 Aí foi para o próximo ano Onde ficou sempre Postando várias coisas Sobre o The Sims 4 Mas sem nenhum lançamento Para o The Sims 3 E aí depois Foi lançado o jogo Então a gente pode ser Que tenha isso também O ano de 2020 Tenha todas as expansões Mais o anúncio Do The Sims 5 Lá para o final do ano E aí no ano de 2021 O lançamento dele E sobre as teorias A que eu acho Que é mais correta E que eu acho Que pode ser a verdadeira É em relação ao jogo E sobre as vizinhanças Eu acho que pode ser Uma teoria legal Mas eu acho que A da franquia em si Faz mais sentido E por que eu acho isso Porque eu acho que E-Games está tentando Meio que Entusiasmar a gente Com o jogo Então eu acho Que eles não iam Colocar algo Só sobre a vizinhança Eles iriam querer Falar que o The Sims 5 Vai ser o auge Então ele vai ser perfeito Entendeu? O The Sims 5 Como um todo Não só as vizinhanças E tudo mais Tudo isso São ideias jogadas no ar A gente vai realmente Saber se tudo isso É verdade Conforme for passando o tempo Se eles vão realmente Anunciar o The Sims 5 Ano que vem Se não vai Como é que vai ser E tudo mais Eu já tenho várias ideias Do que eu acho interessante Que pode vir para o The Sims 5 Que eu acho que Daria um up Legal na franquia Se vocês quiserem Eu faço um vídeo também Falando sobre essas ideias Para o The Sims 5 Não todas né Porque vai que eles assistem O meu vídeo E ganha em cima de mim O dinheiro Então se vocês quiserem Esse vídeo meu Falando sobre o The Sims 5 Não esquece de deixar O seu like aí Comenta se vocês quiserem Também Se inscreve no canal Se você é novo Porque aí você vai curtir Várias outras notícias Não só o The Sims 5 Como o The Sims 4 Gameplays e tudo mais Então aí Sabendo do feedback De vocês Sabendo se vocês gostaram Desse vídeo falando sobre o The Sims 5 Eu faço o meu outro vídeo Falando também Sobre o que eu acho interessante Também não esqueçam Que amanhã No dia 30 do 10 30 de outubro Vai ter a minha live As minhas lives Acontecem toda semana Toda quarta-feira Entre 8 e 9 horas da noite Beleza Então para vocês saberem O horário certinho Saberem tudo Entra no canal do Discord Entra lá Me segue no Twitter Nas minhas redes sociais Twitter, Instagram Todas elas estão aí Na descrição do vídeo Inclusive o link do Discord Beleza Entra lá Participa da live amanhã Vamos ser felizes Vamos todo mundo Assim que seja anunciado Mas enfim É isso galera Essas foram as teorias Dê a opinião de vocês Embaixo Comente se vocês acham Que isso pode ser realmente Uma dica Se não pode Vamos dar uma brisada Vamos dar uma brisada Se o The Sims 4 Está chegando no final Já começa a brisar Para o The Sims 5 Mas é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like É nóis Até o próximo vídeo Fui Próximo vídeo Eu tenho que começar Cantando o Restart Comenta aí O que vocês querem Que eu comece Se você está vendo O vídeo até o final Comenta aí O que vocês querem Que eu cante ainda Para o próximo vídeo Que vem Eu já comecei Cantei Cine Canta o Restart Canta o Restart Canta o Restart